Muito bom dia, torcedor do Furacão. Muito bom dia, porque hoje tem Atlético. Vocês costumam perceber pelo sorriso no meu rosto, né? Depois de vencer a equipe do Juventude no final de semana, o Atlético agora enfrenta a equipe do Fortaleza. Um jogo difícil. A gente está falando de um dos melhores times do retorno do Campeonato Brasileiro. Nada do que a gente viu no início da competição se manteve. O Fortaleza cresceu, o Fortaleza recebeu novos jogadores, o Fortaleza conseguiu se estabilizar no Campeonato Brasileiro. E agora a gente vê um Leão muito mais competitivo, muito mais parecido com o time que a gente viu na temporada passada, com o Juan Pablo Voivoda, o grande protagonista. Então o Filipão vai ter trabalho para montar a equipe do Atlético. A gente já tem uma provável escalação, uma provável escalação com algumas mudanças, algumas saídas de verdade do time titular, alguns desfalques. E a gente vai falar sobre esse time do Atlético. Mas antes disso, eu vou mandar um abraço para a Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Está buscando reformar sua casa? Está buscando reformar seu negócio? Opta pela Evolução Pisos, que certamente você não vai se arrepender. Mandar um abraço para a KTO, que a gente tem nosso código lá, 3 pontos também. E mandar um abraço para o meu querido Rafa, o dono da United, a melhor academia de Curitiba. Eu vou botar o campinho na tela, velho, porque tem muita coisa para ser falada. Estou aqui em cima, hein? Estão me vendo? Estou aqui em cima. Opa! Beleza? Então eu vou começar a administrar esse campinho, começar cantando a escalação para vocês, né? Na defesa, Bento, Orejuela, Thiago, Heleno, Nico e Pedrinho. Mudança nas laterais e na zaga, né? Do suposto time titular. Bento e Thiago Heleno permanecem, duas referências dessa defesa do Atlético, né? Jogadores de um perfil até diferente. O Thiago Heleno mais experiente. O Bento um jogador mais jovem, mas um tão importante quanto o outro, sabe? O Thiago é o líder dessa defesa, é o cara que administra tudo por ali. O Bento é o goleiro que vem surpreendendo nessa primeira temporada, depois da saída do Santos. Começando a falar sobre Orejuela. Filipão prometeu, Filipão cumpriu. Orejuela é o lateral titular do Atlético. Muito se falava de Kelvin titular, de Kelvin titular, mas faltando alguns poucos dias para o final da Libertadores, Orejuela se mostra mais disposto, não sei qual foi o critério utilizado pelo Filipão. Talvez a segurança defensiva que o Orejuela acabe passando, já que é um jogador mais forte, já que é um jogador que acredito que consiga competir melhor, sabe? Então eu enxergo no Orejuela um jogador que para uma final de Libertadores ele pode atender mais o que uma final de Libertadores pede. Porque a final de Libertadores não vai ser aquele jogo que o Kelvin vai ter conforto para avançar, não vai ser aquele jogo que o Kelvin vai estar ali sem nenhuma responsabilidade defensiva. Vai ser um jogo que o Kelvin vai ter muitos compromissos defensivos. Eu acho que o Orejuela consegue atender melhor esses compromissos defensivos. Eu gostaria de ver inclusive Orejuela e Kelvin juntos. Mas Filipão, depois da boa atuação do Orejuela contra o Juventude, onde ele realmente foi muito bem, ele inicia a partida contra o Fortaleza. Vamos ver se se mantém ou se acaba saindo do time. Só depende dele, o Filipão já deixou essa disputa na mão dos jogadores. Aí você vai para a zaga e é uma questão de suspensão, né? O Nico não virou o titular. O Nico vem de dois bons jogos. O Nico é esse zagueiro mais baixo fisicamente. O Nico é um zagueiro que não tem tanto vigor físico. Sai até bem com a bola ali. Acho que consegue acompanhar bem quando você pega um centroavante mais limitado. Cara, o Nico ali é um zagueiro para ser reserva. Às vezes até segundo, terceiro reserva. Sabe? Está ali só para preencher uma brecha deixada pelo Pedro Henrique, para também não deixar o Matheus Felipe entrar nessa vaga, já que o Matheus é um jogador que esse sim, vem falhando jogo atrás de jogo. Eu acho que quando você tem o Thiago Heleno e o Nico Hernandes jogando juntos, eu acho que você tem um bom encaixe. Acho que você tem um bom match, sabe? O Thiago é um jogador que ele é muito... Ele é mais rebatedor assim, ele é muito físico. E você tem um Nico mais técnico. Não sei se técnico é a palavra que eu quero usar, mas tem um Nico mais suave, podemos dizer. E para terminar a linha defensiva, você tem o Pedrinho como esse lateral esquerdo, já que o Abner ainda está voltando de lesão e tudo mais. Aparentemente o Pedrinho está em mais condição de jogo. Nada que ameace como Orejuela fez com o Kelvin, sabe? Acho que a diferença de Pedrinho para Abner ainda é uma diferença muito grande. Falamos do sistema defensivo. Agora vamos para o meio campo. Eric toma a vaga de Hugo Moura. Da mesma maneira que o Orejuela toma a vaga de Terence, Eric toma a vaga de Hugo Moura. Algo que a gente já batia muito, 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 muito tempo na tecla aqui. Mas muito, 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 muito tempo na tecla, sabe? O Eric é um jogador que... Acho que tem mais ferramentas. Acho que o Eric é um jogador que evita riscos. O Hugo Moura é um risco. O temperamento do Hugo Moura é um risco, sabe? Então, assim, vejo no Eric um jogador mais capaz de manter o meio campo ali tranquilo, tomar conta dessa entrada da área, sair para o jogo, buscar uma infiltração, agregar mais com a bola no pé. O Hugo, ele se mostrou muito monossituacional, sabe? O que eu quero dizer com isso? Ele vai muito bem numa situação. Quando o Atlético joga muito sem bola, quando ele tem que ir mais protegido do que construir. E, assim, o camisa 5 na final da Libertadores vai ser o cara que vai ter que colar ali ou em Arrascaeta ou em Everton Ribeiro. Mas também vai ser um cara que vai ter uma responsabilidade muito grande de ser um elemento surpresa em algum momento. Aí você tem ali o Fernandinho, que, assim, pegaram os números do Fernandinho, né? Aqueles sites de estatística pegaram os números do Fernandinho e deu para perceber que ele é o melhor volante do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Sobra. Acho que a palavra para definir o Fernandinho, assim, é diferente. Porque ele é diferente de tudo que a gente vê no futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem bons volantes. Mas o Fernandinho, ele é mais consciente, ele é mais dono do jogo, ele é mais dono das ações. Ele tem um controle muito impressionante do que vai fazer na hora certa. Então, assim, o Eric jogando ao lado do Fernandinho seria a minha dupla da reta final da Libertadores ali. da final da Libertadores. Acho que daria bastante certo, sabe? Eu acho que um alimenta bem o outro. O Fernandinho pensa para o Eric, o Eric corre para o Fernandinho. O Eric tem uma porcentagem de duelos vencidos muito alta também. E junto a eles, você tem o Terence, tá? Junto a eles, você tem o Terence. O Terence é o decisivo, né? O Terence vai ter, acho que, algum espaço para povoar ali, né? Para se mexer ali na entrelinha, é um duelo muito direto com o Zé Wellison. Mas o Terence é esse cara que faz a ligação meio ataque. Quando você tem o Fernandinho ao lado do Terence, você tem uma cabeça construtora que não faz com que o seu meio campo dependa muito do Terence para construir. Então, o que que isso acaba gerando? Mais liberdade para o Terence encostar no ataque. E o Terence é um jogador que se dá muito bem com o Pablo, né? O Terence e Pablo, em algum momento ali com o Filipão, eram os principais jogadores do Atlético. E eu sinto uma junção dos dois ali dando muito certo. Então, vejo o Terence e Pablo também como uma dupla para... Vejo o Terence e Pablo como uma dupla para a gente exaltar. Aí você tem pelos lados Canob e Vitinho. Sabe, torcer para a fase artilheira do Vitinho continuar. Foi algo que, inclusive, eu cravei. Acredito que os gols vão voltar. E essa capacidade de decidir do Vitinho, ela vai desabrochar no momento certo da temporada. É uma aposta que eu tenho. Vitinho, ele precisa disso até para a autoestima do jogador, já que iniciou sua carreira decidindo muitos jogos. Quando você passa a decidir menos, você fica sentindo falta de alguma coisa, né? Então, espero ver aquele Vitinho insinuante indo para cima, já que o zagueiro do Fortaleza também é um lateral direito. Então, acho que ele pode levar boa vantagem com o Tinga, da mesma maneira que o Canob pode levar boa vantagem contra o Bridge, já que é um lateral direito jogando na lateral esquerda. Então, assim, gostaria de ver um Canob ainda mais ousado. Fez uma partida boa, participando bastante do jogo contra a Juventude, mas eu queria ver mais um Canob com característica de ponta. Um Canob indo até o fundo, um Canob indo para um contra um, sabe? Acho que seria bem interessante. E você tem o Pablo lá na frente como comandante desse ataque. Muda um pouquinho a chave em relação ao Vitor Roque, mas o Pablo também é um nome interessante. É um cara que consegue receber essa bola vindo da defesa nos lançamentos que Bento e a dupla de zaga costumam fazer constantemente ao longo do jogo. É um atacante que se mexe mais, se movimenta mais, participa mais que o Vitor Roque. Então, acho que um reserva é interessante. Dos jogadores que estão aí, gostaria muito de ver Christian Cuey de Marlos numa suposta segunda etapa, se o resultado nos permitir. Vai ser um jogo difícil. Fortaleza promete vir com três volantes, então imagina um Fortaleza fechadinho, mas um início intenso indo para cima do Fortaleza é o que eu gostaria de ver dessa equipe. Lembrando que a gente começa a nossa live ali por volta de três, três e meio. Espero todos vocês para fazer o maior pré-jogo de Atlético e Fortaleza. E assim, mudanças em um momento crucial. Mudanças em um momento crucial.